Na noite dessa quinta-feira, a equipe da Polícia Militar comandada pelo Sargento Jota Costa apresentou aqui na Delegacia Regional de Bacabal o Paulinho, velho conhecido da Polícia Militar. De acordo com informações, o Paulinho teria praticado um assalto contra uma estudante ali na área da Faculdade Pitágoras com um revólver calibre .38. Ele acabou sendo capturado e o aparelho celular foi recuperado pela polícia. Os detalhes você acompanha a partir de agora. Olha só, você acompanha nesse exato momento a equipe da Polícia Militar que acabou capturando o Paulinho, né? Aqui na Delegacia Regional de Bacabal. Olha só o momento que ele vai ser apresentado, viu? Ele foi capturado aqui em frente à Delegacia Regional. A equipe aí do Sargento Jota Costa capturou aí o Paulinho. O Paulinho que tem várias passagens pela polícia. Vamos tentar aqui conversar com o Paulinho para ver o que ele tem a dizer. A informação é que ele vai fazer um assalto, não é, Sargento? Paulinho, e aí, Paulinho, o que tu tem a dizer aí, Paulinho? Respeita essa bronca aí, Paulinho. É bom? Hein? Da última vez que eu falei contigo, tu disse que estava na igreja, Paulinho. O que foi que aconteceu aí? Fala com a gente. Hein? Por que que tu se desviou da igreja aí, Paulinho? Quer falar nada não? Não, pode falar, viu? E esse assalto aí? Tu praticou esse assalto aí mesmo? Hein? Quer falar alguma coisa aí, Paulinho? Na tua defesa? Você fez esse assalto aí ou não, Paulinho? Pois não, né? Tu tá vindo pra onde agora? Pra casa, né? Passando na BR? Ah, eu tava roubando outro cara, o cara... Pegou, sei lá, da mulher, senhor. Foi você. Eu, outro parceiro meu que pegou esse assalto correndo. Aí eu entrei pra dentro da carra, mas ele pulou o muro, não consegui pular. Ele me deu a sacola. E esse teu parceiro aí, quem é, Paulinho? É o cara bem da vida sonjão aí, hein? Não é o nome dele. Como é? Siqueira, não, cara. Não sabe não. É teu parceiro e tu não sabe o nome dele? Nós estamos só numa piração aí, pra aí se reunir mesmo de maluco aí, de todo lugar. Essa arma ali é tua? É nada, senhor. Mas foi encontrado contigo aí? Claro. É dele. É, mas pegaram comigo, vai ter que dizer que é minha, né, senhor? Sei. Vai assumir a bronca aí da arma, né, Paulinho? É, o jeito, ó, cara. De novo, ó, laranjada da porra. Bebendo de boa, bebendo de boa, de boa, senhor. Bebendo, cara, bebendo. E esse assalto lá na Pitágoras foi tu, Paulinho? Sei lá, como já fica, esse cara fez esse negócio, é pra nós descer pra atriz dela. Pra tomar o show. Aí o cara inventou, ele fazia o assalto. Tirar um bright lá e beber o resto do dia de cachaça. Só deu tu aí, ele conseguiu fugir, né? Eu escutei o tiro, pensei que aquela polícia que já tava atirando, eu saí correndo. Ele me acompanhou, ele pulou, eu entrei pra dentro da casa, ele pulou o muro e eu não consegui pular. Tu sabe, tu não sabe o nome dele não, só sabe que tava pirando aí com ele, né? Mas na malandragem os caras se reúnem aí, a gente conhece só por vulgo, só por vulgo, às vezes. Qual é o vulgo dele aí? O pipoca. Pipoca, né? É, pipoca. É de onde o vulgo pipoca aí? Sei não, cara. Esse senhor é só pirar lá, né, Paulinho? Com relação a esse assalto? Rapaz, com relação a esse assalto aí, cara, não tem... Aí eu não vou nem dizer que eu não tava no meio, que o cara anda mais eu, senhor. Mas tu tava aí, não era, Paulinho? Tu tava no meio. Ah, o pipoca lá da Vila São João. Pipoca, da Vila São João. Tá aí, rapaz, o Paulinho, né? É, sendo apresentado aqui na Delegacia Regional de Bacabal, viu? Essa aqui, né, é arma de fogo, ó, que foi encontrada aí com o Paulinho. Esse revólver aqui, calibre 38. Olha só, vocês acompanhando aqui nas imagens, né? O Paulinho fez um assalto ali na área da Faculdade Pitágoras. E esse aqui é o celular, ó. Sargento, fala aqui com a gente, Sargento, a respeito da prisão do Paulinho. É, populares ali encontraram a viatura, né, que tá sendo composta por mim, o Cabo Rafael e o Cabo Corrêa, informando que um elemento ali, próximo a Pitágoras, tinha feito um assalto, né? É, a mão armada. De imediato, ele passou as características e nós saímos no encurso dele, né, pra capturar ele. Felizmente, nós encontramos ele aqui, como vocês estão vendo, né? Ele tinha roubado o celular e a arma aqui do crime está aqui, ó, pra vocês filmarem. Verdade. O Paulinho disse que citou um tal de pipoca aí nesse assalto também. Segundo, nós não encontramos esse pipoca, né? Só falaram pra gente que tinha sido um elemento e estava de camisa azul e short vermelho. Então, aqui, como vocês viram aqui, né, bateu com o que os cidadãos falaram pra gente, estava armado e a gente vai apresentar esse elemento agora aqui, que já tem várias passagens aqui em Bacabal. O Paulinho, todo mundo conhece aí, vocês da imprensa, vocês já conhecem ele bem. A gente está apresentando ele aqui nesse momento para o delegado tomar as medidas cabíveis, né? O celular de um estudo. Fugiu a pé, né? Estava passando aqui em frente à delegacia, tranquilamente, levando aí o celular e essa arma, né? Com toda a facilidade que ele ia transportando, né? Você viu a audácia, passou em frente à delegacia, com a arma dentro de uma sacola. Como vocês olharam ali a filmagem, aí o elemento com a arma dessa aqui, o cidadão de bem vai estar a mercer dele, né? E esse aqui é o celular, essa aqui é a foto do papel de parede, ó, como vocês estão acompanhando nas imagens. Foi tomado de assalto ali em frente, ali na área da Faculdade Pitágoras, aqui na cidade de Bacabal. Então, você que reconheceu o celular, vem aqui na delegacia agora, né, conversar aqui com a equipe do Sargento Jota Costa. Está aqui o 38, essa arma de fogo aqui que foi capturada aí com o Paulinho. E tudo isso sendo acompanhado aqui pela nossa equipe da TV Difusora, à noite dessa quinta-feira, aqui na cidade de Bacabal.